Olá, estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã das 10 às 11 da manhã, à noite das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19 e 53.1, também na internet pelo rtv.net.br ou ainda na live no Facebook, é só procurar a RTV Cricioma. A gente está no ar no oferecimento de oral SIM 3045 7777. Esse telefone também é WhatsApp, você pode adicionar, está aí na sua tela, tira todas as suas dúvidas. Também está conosco o estúdio de beleza Tati Amanjo de Sara, WhatsApp também na sua tela. Ainda móveis Correia Barca, que traz todas as semanas uma dica bem legal aqui sobre arquitetura, design de interiores e decoração. Ainda o curso de moda do Senac, que traz dicas sobre o curso e sobre o universo da moda e a mais grande história que me veste no dia de hoje. Mas a gente vai bater um papo sobre finanças, sobre economias pessoais e para isso eu recebo mais uma vez a coach financeira Pamela Matos. Pam, bem-vinda, bom dia. Bem-vinda, obrigado mesmo. Novamente pelo convite, né? Pois é, a gente sempre que te recebe aqui, a gente fala muito aqueles puxãozinhos de tem a minha planilha, me organizei, daqui a pouco vai relaxando, vai esquecendo. No começo do ano está tudo certo, às vezes no começo do mês está tudo certo, quando vê, ai, já me perdi, ai, já não fiz. A gente tem que ficar lembrando disso para que funcione essa organização todos os dias, né? É isso mesmo, Carol. A gente faz o planejamento no começo ali do mês, mas vai chegando as contas, vai dando aquele desânimo, o cartão de crédito está chegando, já estourou o limite. Aí a pessoa pensa, quer saber? Vou deixar assim, deixa a vida me levar, né? Deixa o dinheiro ver o que vai entrar, o que sobrar, até a gente sempre brinca, né? Vamos sortear o boleto, vamos ver como que a gente vai pagar. Porque realmente tem esse desânimo, né? Ah, nunca dá, nunca sobra, para que eu vou aprender a investir, a economizar o meu dinheiro se nunca sobra? Então, realmente tem essa tendência da pessoa desistir bem no começo já. Pois é, para ir nessa história de nunca sobra, às vezes as pessoas acabam se enrolando demais e acabam ficando negativadas, né? Ah, com o nome sujo, como a gente diz, comprou na loja, não pagou, foi para o Serasa, foi para a SPC, e isso é um número que é bem alto. E até de vez em quando eu recebo algumas informações ali da federação, da CDL, do próprio Serasa, e a gente percebe como tem crescido o número de pessoas que estão negativadas. Não é aquela questão do endividamento só, eu tenho uma conta e eu não estou pagando, né? Acontece muito isso, tá, Carol? Hoje no Brasil, a última pesquisa saiu, é 63 milhões de brasileiros que realmente estão no SPC. E dentro desse número, às vezes a pessoa, ela não sabe que está no SPC, e às vezes ela empresta o seu nome, né? Então, às vezes a pessoa realmente tem aquela questão, ah, eu vou ajudar um amigo, eu vou ajudar um parente, que está às vezes realmente precisando do dinheiro, mas às vezes você vai sim estar com o nome negativo, com o SPC. Hoje até a gente tem o site do Serasa, o consumidor, eu sempre falo isso muito nas minhas sessões, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que é para você fazer o seu cadastro. Através do seu CPF, você consegue ver qual é a tua pontuação, se você está ou não com o nome negativado. Pois é, e essa questão do nome negativado acaba sendo um problemão bem maior, né? Vamos pegar pela pessoa que tem o nome negativado, né? Ah, ela está ali com um problema e tu deu o número agora, eu fiquei pensando, desses 63, 13 milhões estão desempregados. Os outros 50, teoricamente, estão trabalhando. E aí a pessoa está com esse nome negativado, a partir dele ela já começa com uma série de problemas, né? Porque às vezes não consegue pagar, ela não vai conseguir comprar, ela tem alguma necessidade, faz o quê? É uma bola de neve ali, né? Vira uma bola de neve, Carol, é isso mesmo. E até problemas psicológicos, às vezes a pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue produzir durante o dia, porque tem aquela preocupação daquela conta, né? Que deixou para trás, que não consegue pagar. E outra, os juros, né? Realmente tem hoje no Brasil, a gente tem juros abusivos, principalmente com cheque especial e cartão de crédito. Então, dentro desses 63 milhões, a maioria é por cartão de crédito, né? Porque deixou de pagar aquela fatura. Porque a gente, quando vai passar o cartão, a gente vai passando, vai passando, né? Aquele cartãozinho, mas a gente se esquece que no outro mês vai vir um boleto daquele cartão. E quando a gente vai passando o cartão, a gente se esquece que a gente já comprou alguns produtos, né? Que tem lá a conta da loja, que tem a conta do supermercado, que tem a conta da gasolina, enfim. E realmente a gente não tem esse controle. Então, é realmente preciso analisar bem como é que está a situação hoje da sua vida financeira para, claro, não ter essa situação de estar negativado. Outra coisa que às vezes eu percebo muito, Pã, é que a pessoa, ela tem um cartão de crédito, está ok. Daqui a pouco ela fez um cadastro, fez, sei lá, um contrato numa loja e ela tem um outro cartão de crédito. Daqui a pouco ela tem três, ela tem quatro. E controlar isso é bem pior do que controlar um cartão só, né? Tu imagina se controlar um já é difícil, imagina quatro cartões, né? Hoje eu conheço muitas pessoas, eu faço sessões e eu sempre falo, a pessoa tem que ter no mínimo um cartão, né? Porque mais de um você vai realmente se complicar, não vai conseguir controlar todo ele. Então, realmente, eu sempre falo, corta, pega a tesoura, já corta, né? Tenha só um, é o importante é ter só um. Assim você vai ter um controle maior do seu cartão. E essa questão também de cartão, às vezes a família, né? Ah, o esposo tem um cartão, a mulher tem um cartão adicional, fez um adicional para o filho. E aí está todo mundo gastando, chegou o boleto, o cara quase não parta, né? Aí vem aquela confusão, não, mas o que é isso aqui? Não lembro, né? Porque imagina, do outro mês, não lembro. E foi o que gastou? Não fui eu, ainda foi ninguém. Aí, às vezes, bota a culpa no banco. É coitado do gerente. Aí ele vai dizer, mas não fui eu que comprei. Tem certeza? É porque já passou tanto tempo que, às vezes, a gente não lembra. Acontece isso, né? Mas por isso que eu volto a dizer. Um cartão de crédito. Se você hoje tem em casa mais de um, vai com essa dica boa aí. Corta, passa o tesouro. Opa, você falou da questão de, ah, que a pessoa esquece, né? Mas também, esses dias eu estava passando na rodovia e vi um altidório assim, ah, compre e pague daqui a 60 meses. Eu pensei, 60 meses já vai ser 2020, né? Outra coisa, ah, pague depois, daqui a pouco começa, né? Depois do carnaval. Quando a pessoa vai começar a pagar, às vezes, um sapato, que era no caso, aquele sapato já nem presta mais, às vezes, né? Ela vai pagar lá na frente. E isso também as pessoas acabam se enrolando, né? Porque aí comprou em três lojas para pagar daqui a 60 dias, já nem lembra mais, o negócio já foi, era um presente, já deu. E a pessoa está ali com aquela conta que vai chegar o boleto do mesmo jeito, né? É, a gente sempre diz que o dinheiro, quando o cartão de crédito você usa, não é um dinheiro seu, né? É um dinheiro do banco que o banco está te emprestando. Então, você tem que parar para pensar que realmente você precisa daquele produto, né? Agora vai chegar o final do ano, tem as questões dos presentes para a família. E realmente, às vezes, tem a pessoa dar um presente que, às vezes, ela não tem condições de pagar para surpreender a outra pessoa. Mas você não consegue pagar. Então, você tem que analisar realmente o que você hoje, no final de ano, agora vai gastar. Se você vai realmente conseguir pagar, porque vai chegar janeiro, tem aquelas contas de janeiro, né? O começo de ano. E ainda tem as contas de dezembro e muitas pessoas fazem nem dez vezes. Então, até em outubro, no ano que vem, está pagando ali o presente de Natal. Verdade. Opa, você falou também da questão do nome negativado, que, às vezes, a pessoa está com o próprio nome negativado e, às vezes, a pessoa vai negativar o nome do parente, né? E aí, é um problemão. Que tipo de orientação você dá, né? Quando vai fazer atendimento, quando vai conversar com alguém sobre essa questão de finanças pessoais? Porque é difícil também, né? É, Carol. É difícil, na verdade, a gente falar não, né? É muito difícil. Mas sempre eu falo isso nas minhas sessões, né? De tantas minhas sessões particulares, quanto nas minhas redes sociais, nos meus cursos, eu sempre falo. O seu nome é o maior bem que você tem hoje. Se você perder o seu nome, até você conquistar novamente ele, é um pouco mais complicado. E, principalmente, quando é a família. Você tem que, realmente, chegar para o seu parente e perguntar qual é a necessidade, por que ele está pedindo o seu nome emprestado, o seu cartão. Qual é a real necessidade? Às vezes, pode ser, realmente, estar passando por alguma necessidade básica, né? Alguma compra no mercado, farmácia. Então, eu indico a pessoa, primeiro, perguntar qual é a situação, porque, às vezes, Carol, a pessoa pede o nome emprestado e não quer nem responder o porquê que está pedindo. Aí, é complicado, né, gente? Mas, é parente, né? Então, parente, a gente tem que ficar assim, né? E pode dar um brete na família, né? Mas, pensa bem, que se o parente não conseguir pagar, com certeza não vai ter aquela amizade novamente, né? Vai ser diferente, porque ela deixou de pagar. A pessoa se sente envergonhada. Então, já vai acabar a amizade ali, porque ela não está conseguindo pagar. Então, a minha indicação é, não posso emprestar o meu nome, porque é o único bem que eu tenho hoje. Eu sempre digo isso, né? Até alguns clientes meus falam, não, a minha coach não deixa, conversa com ela. Às vezes, eu recebo umas mensagens, assim. Ah, Pâmela, eu falei aqui para o meu parente lá, que eu não empresto, porque você disse que não ia para emprestar. E até eu falo, assim, que quem realmente crê na Bíblia, na Bíblia, gente, diz isso, né? Que você não pode emprestar o seu nome. Então, realmente, Deus já sabe que não é permitido, porque Ele sabe a convulsão que vai dar. E é difícil mesmo, mas é uma questão, assim, que a pessoa realmente, ah, você está precisando, às vezes, é um mercado, uma farmácia, para a gente ver lá e ajuda. Ajuda, ajuda mesmo. Porque vai, não vai se negar a isso. Agora, se a pessoa não quer nem dizer para quê, aí também não tem, peraí, se não tem liberdade para me dizer para quê que tu quer meu nome emprestado, eu também não tenho liberdade para te emprestar meu nome, né? Com certeza, é bem isso mesmo, Carol. Então, a gente tem que parar para pensar, se você realmente está ajudando a pessoa, né? E eu sempre digo, é melhor você dar dinheiro em espécie, porque você dá o cartão. Porque a pessoa vai, ah, não, eu preciso para comprar um produto que na minha casa estragou, por exemplo. E você empresta o cartão para essa pessoa, ela vai comprar outra coisa que não precisa, porque o cartão de crédito é mais fácil de passar, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque é aí que, às vezes, a pessoa, Carol, ela sempre paga tudo certinho as contas, o nome dela é 100% e, daqui a pouco, ela empresta e o nome dela fica negativo. Eu já atendi várias, já fiz várias sessões de coach e, realmente, a pessoa teve problema para, até então, para realizar o seu sonho, porque alguém, em dia, pegou o seu nome emprestado. Então, tem que tomar muito cuidado. Pois é, e essa questão também, assim, se aquela pessoa não pagar, eu vou ter que pagar, né? Porque é o meu nome, se eu não quiser ficar com o nome negativo. E eu vou ter condições de pagar depois, né? Ah, a Pamela pegou o meu nome emprestado e financiou um carro. E aí, se ela não paga, eu vou ter condições? Ah, eu vou ter, eu vou ficar com isso. Ah, beleza. Ah, não vou ter, então não posso te emprestar, né? É verdade, é isso mesmo. Porque se a pessoa não tem condições de comprar ou pagar depois, imagina se você, dentro do seu orçamento, vai ter condições, né? Mas, Carol, é difícil, às vezes, aquela questão de falar não. As pessoas realmente têm medo, como que a outra pessoa vai reagir se você falar não. Gente, mas é a sua vida, é o seu nome, é a sua conta, você trabalha todos os dias. Então, a pessoa, se ela está passando por alguma necessidade, você pode até ajudar ela em questão da educação financeira. Não, vem aqui, vamos conversar. Como é que está a situação financeira? Não, não, você não precisa saber disso. Bom, mas espera aí, você está pedindo o meu nome emprestado e você não quer que eu te ajude? Então, tem outras formas também de ajudar a pessoa, até em relação à renda extra. Ajudar ela a fazer uma renda extra para ela conseguir comprar esse produto. Pois é, essa questão da renda extra, a gente vê muito quando a família, ah, deu um problema, se apertou, alguém arrumou um segundo emprego, está vendendo bolo, está vendendo docinho, que é super comum, né? É isso, é aquela coisa que quando acontece algum problema, daí a pessoa dá um jeito. Mas por que não dá um jeito antes quando está tudo tranquilo? Hoje a gente conhece muitas pessoas que com a renda extra virou o plano A, virou o plano principal da sua vida. Então, às vezes você tem algum hobby que você realmente gosta de fazer e que ainda gera um dinheiro para você, por que não? Não só para pagar dívidas, para realizar algum sonho financeiro através da renda extra. Pois é, agora você falou isso, eu lembrei, época de formatura, de faculdade, a gente vê muito isso, né? Ah, estão vendendo docinho, estão fazendo almoço, estão fazendo um evento, que é super comum e as pessoas acabam tendo essa tendência de ajudar, né? Ah, não, é para a formatura da fulana, ah, não, é para ajudar o ciclano com tal coisa. E também quando a gente compartilha os nossos objetivos, também às vezes é mais fácil, né? Ah, não, é um sonho que eu tenho, ah, não, é uma dificuldade que eu estou passando. As pessoas criam também uma certa empatia, né? É mesmo, Carol. Porque a gente quer ajudar a outra pessoa a realizar um sonho, né? Porque ela passou realmente a situação dela hoje, o que ela deseja para a vida dela. Então, é legal, às vezes, a gente realmente está ajudando essas pessoas e falar para ela, ó, continua, força, né? Às vezes tem aquelas pessoas que vão te falar palavras negativas, mas descarta essas pessoas e realmente continua com o teu sonho, continua com a tua renda extra, porque lá na frente vai ter sim um futuro. A gente falou dessa questão de agora final de ano, parcelar contas e já começar o ano que vem já endividado, né? Mas a gente tem muitas pessoas que recebem salários, né? Que são assalariadas, elas têm também um décimo terceiro salário. Esse décimo terceiro, ele pode ser uma bênção, pode ser algo positivo, mas pode ser uma encrenca também se a pessoa não soubesse organizar, né, Pamela? É verdade, Carol. Hoje, com o décimo terceiro, agora vem as férias também, até o FGTS que liberar um pouco aí, o pessoal, a maioria está fazendo o quê? Está comprando, gastando, né? E é uma oportunidade de você agora, ou se você está numa situação que está com dívidas, é quitar essas dívidas, ou não, a sua vida está tranquila financeiramente, por que não realizar uma viagem ou aquele sonho que você achava que era impossível de realizar, por que não realizar com esse valor, né? Então, realmente começar a investir, né? Às vezes as pessoas, não, quando sobrar? Está sobrando, por que não agora? Não, porque agora eu preciso comprar os presentes para o pessoal da família, enfim, final de ano, mas por que não investir em você mesmo, nos seus sonhos, né? Então, é uma oportunidade a mais. Você sempre fala dessa questão do sonho, né, Pamela, de qual é o objetivo, qual é o sonho que você tem, por que você quer guardar ou gastar o dinheiro, né? É, eu sempre falo que o dinheiro é uma ferramenta para a gente realizar sonhos, né? Não adianta só você guardar, guardar, investir, por que que você está investindo? Eu sempre falo isso nas minhas sessões, a pessoa muito quer investir em ações, né? Por que você quer investir em ações? Não, porque eu quero, porque daqui a pouco eu vou ter um dinheiro guardado, mas para quê? Você sempre tem que ter um objetivo, porque assim é mais fácil, né? Por que que está guardando todo mês? Porque esse mês que eu estou guardando é para aquele objetivo, aquele sonho lá na frente. Então, isso se torna mais fácil na hora de poupar todos os meses. Porque é difícil, Carol, não é fácil todo mês você poupar aquele dinheiro. Então, esse dinheiro eu podia gastar com uma roupa, poderia gastar com um lazer, mas não, eu estou guardando para o meu sonho daqui seis meses, daqui um ano, daqui cinco anos. Então, quando a gente sabe exatamente o porquê que a gente está guardando o nosso dinheiro, é muito mais fácil na hora de investir. Mas isso é muito importante, porque dinheiro é apenas o meio, eu sempre falo isso, é apenas o meio para a gente realizar sonhos, porque a vida passa rápido, né? Então, a gente realmente tem que ter o dinheiro ao nosso favor, né? A gente manda no nosso dinheiro, é para pagar contas, é para realizar sonhos e não para pagar dívidas e juros, a gente que controla ele. Nessa questão de dívidas e juros, muita gente agora pega o FGTS, ou o FGTS também, mas o 13º para tentar reorganizar a vida financeira. Dá sempre para tentar fazer uma negociação, parcelar? E às vezes a gente vê assim, Pamela, a pessoa ligou lá para o banco, para a financeira, e combinou que vai fazer em tantas vezes de tantos. Pagou a primeira, a segunda já não conseguiu. Como é que a pessoa faz isso, né? Eu estou com o dinheiro na mão e eu quero me livrar daquela dívida do cartão de crédito. O que você recomenda? Para onde que começa? É, eu sempre recomendo você saber exatamente qual é o valor inicial da dívida, né? Qual foi o valor da fatura do cartão de crédito que você deixou de pagar. Por exemplo, se era mil reais e hoje atualizado está três mil reais, você tem que tentar negociar com o banco que pelo menos você tem que pagar um mil reais, que é o produto que você comprou. Eu sempre, as pessoas, as várias vezes as pessoas falam para mim, ah, Pamela, vou deixar caducar? Eu não concordo com isso, tá? Por que não deixar caducar? Claro, depois de cinco anos o seu nome vai ficar limpo. Mas vai ficar um histórico no banco, aonde você fez aquele crédito. Eu acredito que quando você compra um produto, por exemplo, eu comprei essa buceira, eu não consegui pagar ela e depois eu vou lá, tento negociar com o banco, eu vou pagar o mínimo, vou pagar cem reais, mas eu paguei ela mil reais. Eu não acho justo isso, porque realmente você pagou mil e depois você não conseguiu mais pagar. Então, realmente, o valor inicial da dívida você tem que tentar negociar, porque sim, gente, eles cobram valor abusivo, porque você ficou às vezes um ano, ficou dois anos sem pagar, então você tem que negociar com o próprio banco aquele valor inicial da dívida. E, gente, assim, eles sempre vão querer cobrar os juros, mas com o dinheiro na mão isso se torna muito mais fácil. Então, essa é uma oportunidade agora no final de ano, você realmente quitar aquelas dívidas, com o dinheiro na mão você consegue. É muito mais fácil. Pois é, e o dinheiro na mão nos permite situações bem mais fáceis. Ah, eu vou comprar essa pulseira, como você deu o exemplo, em 10 vezes. Ah, mas se for à vista, se for com dinheiro. Ah, não, tem desconto. E muitas vezes a gente deixa de fazer essa negociação ali, porque parece que tem medo de deixar o dinheiro sair da mão, né, Pamela? É que tem aquela situação, né, você vai pegar aquele dinheiro que era para fazer em 10 vezes, você vai investir? O que você vai fazer com esse dinheiro? É diferente, né? Não, eu ia comprar outro produto. Bom, então, peraí. Então, a gente vai tentar negociar, sempre tem um desconto, sempre. Todo mundo que anda comigo, vai a algum estabelecimento, eu sempre peço um desconto, porque sempre tem aquela margem, gente. Todos os empresários, eles fazem isso. Na hora de pagar já é contigo, então, Pamela. É desconto. Esses dias, algum tempo atrás, agora a gente foi viajar, eu sempre tenho algumas promoções na minha mão, sempre. Sempre a gente tem que pedir um desconto, porque tem essa margem, né? Então, por que não pedir? E, Carol, tem pessoas que têm vergonha de pedir, tá? Então, assim, ó, gente, sempre tem aquele desconto, tem, às vezes, de 10%, de 20%, 30%. Agora, semana que vem vai ter a Black Friday, então, realmente tem uns descontos bons e a gente precisa pedir. Não tem que ter vergonha, não. Pois é, e na internet, a gente tem facilidades também de comparar o preço do produto, né? Porque muita gente, a gente ouve assim, ah, é a Black Fraude. Mas, peraí, você pagou a mais porque você não pesquisou também, né? Eu tô olhando o que eu quero comprar, eu já sei que custa X. Peraí, na Black Friday tá mais barato? Ah, ok, não tá, não compro, né? Isso aí. E na questão da negociação pessoal também, se eu vou na loja, é mais fácil também essa negociação que você fala, né, Pamela? É, às vezes a loja vai dizer, não, não, tem desconto. Então, tá, eu vou pra outra loja, que na outra loja vai ter um desconto. Você tem que ir atrás de um desconto, porque quando você tem dinheiro na mão, é muito mais fácil a empresa te dar desconto. E, realmente, Carol, agora com essa Black Friday, a pessoa tem que analisar o que realmente ela precisa, né? Porque não é porque tá na promoção tudo que eu vou comprar algo que não preciso. É, é inviável. Então, você realmente tem que avaliar desde essa semana já. Começar a avaliar o que você realmente precisa. E, claro, se a empresa que você tá comprando hoje tem esse desconto, né? E o próprio site da Black Friday tem todas as empresas que são credenciadas. Isso é muito importante também. Porque, às vezes, o próprio site, às vezes o site não é confiável e você acaba comprando. Então, tem que avaliar também isso. Você falou do site da Black Friday, falou do site do Serasa também. A internet possibilita muitas ferramentas pra gente ser mais esperto nessa hora da compra, né, Pamela? É, Carol, hoje a gente tem as informações na nossa palma da nossa mão. Hoje a gente tem as informações muito rápidas. Só que as informações estão aí, mas pra você colocar em prática, é você mesmo que tem que colocar isso na sua vida. Porque as informações estão, o conhecimento tá aí, mas é você que vai decidir. Você que vai clicar se você quer isso pra sua vida. Então, hoje tem as informações de como é que tá o seu CPF no mercado, se você consegue investir também através da internet. Hoje a internet permite tudo isso. Você investir o seu dinheiro melhor, tudo online. Mas é basta você realmente querer. Pra quem está nos assistindo e quer continuar acompanhando as tuas dicas, fala muito nas redes sociais, né? Como é que pode entrar em contato contigo e te acompanhar pra ali, Pamela? Então, hoje eu faço bastante nas minhas redes sociais, através do Instagram, né? A gente tem também um curso online e presencial aqui em Cristiúma de finanças e investimentos, né? A nossa próxima turma vai ser em fevereiro de 2020, aqui em Cristiúma, presencial, são dois dias. E lá nas minhas redes sociais eu vou realmente divulgar todas as datas certinhas, os valores, os horários. Então, é mais nas minhas redes sociais mesmo que a gente sempre fala sobre finanças. E como é que é a tua rede? É arroba Pam Matos, é Pam com M, Matos com dois T's e dois S. Tá certo, Pamela. Muito obrigada. Sempre muito bom te receber. Eu tenho certeza que a gente aprende muito, né? Muito obrigada por dividir o teu conhecimento e compartilhar aqui com a gente. Eu que agradeço, Carol. Mais uma vez estar aqui falando sobre educação financeira, né? Não é sobre dinheiro, gente. É educação financeira. Que a gente tem um equilíbrio, a gente realiza os nossos sonhos. É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. Essa é a Pamela Matos, que é coach financeira. Para encerrar, a gente tem aquela dica de todas as segundas-feiras da Oral-Sim com o Dr. Gustavo Vizimone. E você assiste a partir de agora comigo aqui no TudoVê. Dicas de saúde bucal. Oferecimento Oral-Sim. Bom dia, Carol. Eu sou o Dr. Gustavo, diretor clínico da Oral-Sim Implantes aqui de Criciúma. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o tratamento com implantes dentares. O implante dentário, sem sombra de dúvidas, foi uma das maiores revoluções que aconteceu dentro da odontologia nos últimos 50 anos. E por que eu falo isso? O implante dentário é responsável por devolver dentes firmes e fixos de maneira definitiva para você que perdeu dentes no passado. O tratamento com implantes dentários pode ser utilizado para desde um único dente, onde é feito um único implante para um dente. Ou para mais dentes, como é o caso de pessoas que perderam os dentes do fundo, onde é utilizado apenas dois implantes e é feito três dentes em cima desses implantes. Ou então para pessoas que já perderam todos os dentes, que é o caso de quem usa uma dentadura ou ponte móvel, onde através de um sistema muito simples, porém fantástico, o dentista consegue instalar a partir de quatro a seis implantes e devolver de 12 a 14 dentes, devolvendo a mastigação completa para quem perdeu todos os dentes. Ele lembra muito como se fosse um parafuso que o dentista instala na região onde ficava as raízes dos dentes que você perdeu e em cima dele o dentista consegue confeccionar um dente com aspectos naturais de cor, formato e tamanho que vão encaixar na sua mordida. Ele é responsável também por devolver uma capacidade mastigatória semelhante a de um dente natural, já quem usa próteses móveis, dentaduras, tem uma capacidade mastigatória muito inferior, próximo dos 25%. Então, o tratamento com implante dentário é a forma que o dentista tem hoje de devolver dentes firmes e fixos para você que perdeu os dentes e devolver essa capacidade mastigatória para você. Ele consegue ser feito nos casos de pacientes que perderam um único dente, então é utilizado um implante para um único dente, casos de pacientes que perderam vários dentes do fundo, por exemplo, onde é utilizado dois implantes com três dentes, ou então casos de quem já perdeu todos os dentes, como na dentadura ou ponte móvel, onde através de um sistema muito simples, porém fantástico, o dentista instala de quatro a seis implantes e consegue devolver de 12 a 14 dentes, devolvendo aquela alegria no sorriso, um sorriso bonito, um sorriso completo e o melhor de tudo, uma capacidade mastigatória para você poder ter uma mastigação muito boa. O tratamento com implante dentário hoje é, sem sombra de dúvidas, a indicação número um para a falta de dentes. Então, essa é a dica de hoje que eu trago para vocês. Se você precisa realizar o seu tratamento com implantes dentários, entre em contato aqui na clínica. O nosso telefone é o 3045-7777. A Oralcim fica localizada aqui na rua João Sequinel, número 549, a mesma rua do Hospital São José e nós estamos aqui esperando por você. Um grande abraço a todos! Dicas de saúde bucal Oferecimento Oralcim E assim a gente vai encerrando mais uma edição do Tudo a Ver. Só quero mandar um abraço, um beijão para o Matheus Mastela, nosso colega aqui da TV que está de aniversário hoje. Mastela é um amigo pessoal também que eu desejo muita saúde, muita felicidade e muitas alegrias. Obrigada a você pela audiência e pela companhia. Um abraço e até mais! E aí 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 E aí